Boa noite, a paz do Senhor pra todos. Boa noite! Rapaz, queridos, é um prazer pra nós estar aqui, viu, com vocês, nessa noite linda e maravilhosa. Vamos lá? Vamos lá. Não deixaram pra falar aqui, mas só tentar falar um pouquinho melhor hoje. Quem fala mais lá em casa é a Cassiana, mas hoje eu vou falar um pouquinho mais do que ela. Tá bom, então vamos lá. Olha, eu e o Jairinho, nós estamos aqui nessa noite pra entregarmos dois troféus. Categorias Melhor Regravação e Melhor Versão. É, gente, eu sei que coraçãozinho de gente aí tá disparado, né? Mas a gente vai começar primeiro, né, aos indicados da categoria de Melhor Regravação. Vamos ver o VT? Vamos lá, todo mundo. Categoria Melhor Regravação. Reencontro. Reencontro. Banda Jovem Rio. Não imaginava. Não imaginava. Existisse um amor assim. Não imaginava. Não imaginava. Existisse um amor assim. Não imaginava. Não imaginava. Luiz de Carvalho. Quero cantar enquanto todos os livros Quero mostrar que a razão está na fé Que os que puderem ver, sei que verão Que os que puderem ver, sei que verão Que os que puderem crer, sei que verão Quero cantar e quero cantar a Gilson Silva Vem viver, com Cristo é bem melhor Vem viver, com eles não adoram Vem viver, com Cristo é bem melhor Vem viver, com eles não adoram Vem viver, Adriana Marques Eu te agradeço, por esta chance Eu te agradeço, por esta chance Eu te agradeço, Marco Aurélio Ele fez o morto ressuscitar Ele fez o cego enxergar Ele caminhou sobre o mar Ele fez paralítico andar Ele fez o morto ressuscitar Ele fez o cego enxergar Ele caminhou sobre o mar Final Feliz Final Feliz Jossana Gressa Quem quer fazer? Olha, gente Eu quero falar uma coisa Eu não abri Antes de chegar até aqui Estou nervosa também, ó Você fala ou eu falo? Gente, vocês não sabem o que deu maior Deu empate Você fala um que eu falo outro Fala o primeiro que eu falo o segundo Quero cantar com a Dilson Silva E vem viver com a Adriana Marques Boa noite Bom, é claro que em primeiro lugar A Deus, né? Todos nós aqui somos mais do que vencedores E a maior glória que temos É o fato de termos conhecido esse Deus vivo e poderoso Então eu agradeço a Ele acima de todas as coisas Agradeço a minha família Tenho aqui os meus familiares A minha esposa que está sempre ao meu lado E também quero agradecer ao Grupo Logos Que gentilmente atendeu o pedido da Line Records Que permitiu que a gente cantasse essa música Que eu sempre gostei dessa canção Porque ela diz que a razão está na fé E isso está provado Porque se fosse pela razão eu não estaria aqui Eu estou aqui pela fé Deus abençoe a todos Boa noite Eu agradeço a Deus por estar aqui nessa noite Agradeço a Deus porque até aqui O Senhor tem me ajudado e me conduzido Agradeço a Deus porque Ele tem sido a minha fortaleza No tempo de angústia Agradeço a Deus porque depois que eu entreguei minha vida a Ele Tudo se transformou Tudo se transformou Agradeço a Deus porque o maior prêmio que eu pude receber na minha vida É a vida eterna Eu agradeço a Deus e peço a Ele nessa noite Que ajude a todos nós cantores A permanecermos fiéis até o fim Para recebermos a coroa da vida O maior prêmio que uma pessoa pode receber Deus abençoe a todos vocês Obrigada Ai ai Amém